A Casa é Sua, Explicando o Direito O quadro Explicando o Direito dessa semana recebe a advogada criminalista e mestranda em ciência criminológica pela Universidade do Uruguai, a doutora Larissa Bissoli, que já está aqui comigo. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde, boa tarde a todos. Doutora, no mês de combate à violência doméstica, o agosto lilás, é inevitável não citar a lei Maria da Penha. Sobre isso, doutora, a lei está mais endurecida? Olha, Tati, é o seguinte, a lei em si não houve uma alteração legislativa. O que houve no dia a dia foi que os tribunais, juízes, desembargadores, ministros, adotaram uma postura mais rígida em relação ao agressor. Então, para explicar melhor para o público, a lei em si não teve uma alteração. O que aconteceu foi a mudança na postura dos juízes em relação aos agressores. Aí, nesse aspecto, sim, está mais duro. Nesse aspecto, sim, está mais duro. Isso, exatamente. Mas a lei não foi modificada, é a mesma desde o seu surgimento há 15 anos. Isso, a lei, ela vem surgindo, ela vai passando por modificações conforme o tempo. Dia 7 de agosto, a lei, ela comemorou 15 anos, então ela passou por diversas transformações, tá? Só que nesse cenário que nós temos hoje, que é o cenário da pandemia, houve projetos de leis para serem aprovados, só que não houve uma modificação concreta. O que houve, né, voltando a frisar, foi um endeurecimento na postura e na posição de juízes, desembargadores, promotores, ministros em relação à figura do agressor. Certo. Só para a nossa audiência entender, doutor, o crime de violência doméstica hoje, ele está equiparado a quais outros crimes? Tati, a gente cai no mesmo situação. O dia a dia. A lei, a legislação, não equiparou ele a crime de hondo, a nenhuma outra situação. O dia a dia, como eu advogo diariamente nesse cenário, o que eu pude perceber? Quando eu vou fazer algum pedido para um agressor, um suposto autor de uma lesão corporal, mediante violência doméstica, o que é possível perceber, Tati, é que ficou equiparado na prática a crimes como tráfico de drogas, crime de hediondo, como homicídio e feminicídio. Volto a explicar. Quando a gente pede a liberdade provisória, nós advogados, quando a gente pede a liberdade provisória de um autor de qualquer crime, ele tem que preencher alguns requisitos. E a lei Maria da Penha e a questão da pandemia, ela deixou também no dia a dia os tribunais, juízes, promotores endurecidos. Então, hoje, não está fácil e não é fácil convencer um juiz, um desembargador ou um ministro que o agressor seja posto em liberdade provisoriamente. Geralmente, os juízes, eles esperam que o processo siga o seu curso normal, onde haja instrução, julgamento, produção de prova ou contraditório em ampla defesa, para depois o juiz ou promotor ou desembargador fazer um juiz, um juízo de valoração e saber se aquela pessoa pode ser absolvida ou condenada ou liberada provisoriamente. Então, o que foi percebido, Tati, é a questão assim, não é que ele foi equiparado a hediondo, mas no dia a dia, principalmente em relação à pandemia, o cenário atual que nós vivemos, a ocorrência de maiores casos, aumento de casos, os juízes, os pedidos, nós advogados, estamos tendo mais trabalho para conseguir ter uma liberdade provisória dessas pessoas. A senhora citou o cenário de pandemia. E aí, desde o ano passado, estamos aí quase há dois anos nesse cenário pandêmico, foi que muitos casais foram forçados ao isolamento social. A gente viu casais saindo de seus postos físicos de trabalho para um home office, outros que tiveram sua jornada reduzida e passaram mais tempo em casa, e cenários piores que foram de demissões, muitas mulheres desligadas de seus postos de trabalho. Na prática, doutora, aumentaram os casos de agressões, de violência doméstica, é uma realidade isso em nossa cidade? Sim, na nossa cidade e no nosso país. Aqui no Mato Grosso do Sul, se a gente poder observar, diariamente a gente vê nos noticiários mulheres sendo agredidas, o feminicídio aumentou consideravelmente, aumentou muito, e já existia, porque o ciclo da violência é do tempo dos primórdios. Só que com a pandemia, com a questão das mulheres sendo, as mulheres tiveram muito desligamento do trabalho, a questão dos home office fizeram com que as pessoas ficassem mais juntas, as famílias mais juntas, e os agressores, que acredito já que já eram agressores, eles só potencializaram por conta da vulnerabilidade da feminina. E a questão econômica também, então aumentou sim o quadro, e com esse aumento do quadro, algumas posturas foram desenvolvidas para amenizar, porque resolver a situação, Tati, é difícil. Essa é uma luta constante de tempos em tempos, de anos e anos, é uma luta travada que não vai acabar nunca. Só que eu percebi, diariamente, que muitas mudanças positivas aconteceram. Por exemplo, delegacias de vários estados, elas começaram a permanecer abertas por 24 horas. Alguns estados, eles facilitaram a mulher a fazer um boletim de ocorrência, porque a mulher tinha que ir até uma delegacia, passar por todo aquele constrangimento, machucada. Às vezes, policiais, homens, não te davam credibilidade. Então, hoje pode ser feito virtualmente. O próprio site do TJ oferece essa questão de solicitar uma medida protetiva online. Então, eu acredito que os tribunais, eles facilitaram nesse sentido. As mulheres conseguiam fácil acesso para poder denunciar o agressor. Muitos também facilitaram a questão do WhatsApp. Quando você pede uma medida protetiva, o próprio tribunal, ele já pode se intimar via WhatsApp. Então, não tem aquela questão de oficial de justiça. Então, facilitou bem. E essas medidas, elas foram significativas. É uma vitória muito grande. Só que é preciso se fazer muito mais. Principalmente, estimular a questão socioeconômica, a questão da economia, a mulher ser mais empoderada do que a questão de políticas públicas. A liberdade econômica. A liberdade econômica é o X da questão. Ao meu ver, melhorando a liberdade econômica das mulheres, tirando elas dessa situação de vulnerabilidade, que eu acredito que vai melhorar. É uma questão que, infelizmente, não vai acabar. Mas pode ser melhorada através desse tipo de conscientização do governo, das políticas públicas implantadas na situação de melhorar a situação econômica e financeira das mulheres. Pois é, infelizmente, a questão da violência doméstica, a gente vê que é algo muito mais estrutural, cultural, que não é de um dia para o outro, de um ano para o outro, mas a gente está sempre aqui nessa luta. E diálogos como esses acabam promovendo isso, né? Acabam rompendo e combatendo a violência doméstica. Doutora, eu queria agradecer esse bate-papo. Por favor, os seus contatos. Onde a gente te encontra? O meu escritório é aqui em Três Lagoas mesmo, na rua Azuley de Pérez Tabox, rua número 1102, bem em frente ao fórum, bem fácil de localização. Meu telefone de contato é 6798183-2218. Estou à disposição para esclarecimentos, vítimas. Também advogo para pessoas que, supostamente, realizaram essa conduta, mas não significa que eu não estou do lado das mulheres. Estou do lado da justiça, que a justiça tem que prevalecer e um juiz vai decidir a situação, se é caso de absolvição ou não. Não estou aqui para fazer esse tipo de julgamento, mas estou à disposição para toda a população de Três Lagoas. Meu agradecimento, muito obrigada pelo convite e que eu possa sempre estar somando aqui com vocês. A casa é sua, doutora. É só chegar, as portas sempre abertas, viu? Muito obrigada, Tati. Obrigada, senhora.